E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Você que está aí do outro lado. Preste atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Nada de terminar 2018 acima do peso. Se isso te incomoda, está na hora de emagrecer. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui o estômago ou coloca dentro dele um balão bariátrico. Uma bolsa que toma espaço no seu estômago e diminui o espaço para a comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira sua fome. Vou mostrar para você. Carlinhos, é contigo, Carlinhos. Mostra aqui para mim. Olha só, dentro das cápsulas tem esse complexo de fibras que em contato com a água se expande e toma espaço dentro do seu estômago. Eu vou mostrar como é que fica. Fica uma espécie de geleia, uma gelatina dentro do seu estômago, está vendo? E aí diminui o espaço para a comida. Cara, massa isso aqui, viu? Assim fica fácil emagrecer. São duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade que o da cirurgia. Emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está na sua tela 0800 580 0282 e confira agora a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos. Eu disse 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras do cartão de crédito. Vai lá, pega o cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador que vai ensinar você a comer com equilíbrio. E um livro de acompanhamento. E ligando agora você pode adquirir o Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais para as 20 primeiras pessoas. A Nutratop vai fazer um preço bem especial para as 20 primeiras pessoas. Anota aí, no cartão de crédito, corra. Kit Baricaps 0800 580 0282. Faz bem viver bem. Faz bem viver bem, com saúde, com a roupa cabendo, tudo isso faz bem. 11 horas e 15 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer a denúncia que hoje vem lá do Jorge Teixeira. E o Jorge Teixeira tem vivido uma verdadeira dor de cabeça diária. O Jorge Teixeira e todo mundo que mora lá, obviamente. A rua 5 de maio, mas parece um ramal no interior. Ramal! Acreditem! 11 horas e 15 minutos. Quem foi lá conferir e traz os detalhes para a gente aqui na tela foi o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. Tudo bem? Calma. Nós não estamos em um ramal e nem em um município do interior do estado do Amazonas, não. Nós estamos na rua 5 de maio do Jorge Teixeira, quarta etapa, aqui na Zona Leste de Manaus. E olha só isso aqui. Olha só o que os moradores passam, Márcia. Aqui não tem asfalto. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Um desses moradores é a Daniele, que vai conversar aqui com a gente. Inclusive, a Dani, Márcia, ela mora já aqui, subindo a rua 5 de maio, que é o Beco Ladeira, que faz parte dessa extensão. Dani, quanto tempo já? Vem para cá aqui. Quanto tempo já nessa situação? Já uns 10 anos nessa situação. E a gente não vê melhoria de nada. Todo tempo assim, como vocês estão vendo, né? A rua, só lama. Para levar as crianças para a escola é muito difícil. Até para a gente andar a pé mesmo, a situação é complicada. Complicada, né? Complicada. Aqui não entra carro de lixo, não entra polícia, nada. Aqui o bandido faz a festa e por isso fica. Não tem ninguém por nós aqui. Estão abandonados mesmo. A Messe é aqui, ó, dessa situação. Só mato. Assim, desse jeito. Tá aí. Essa foi a Daniele, que ligou para a nossa equipe de reportagem, para nós virmos aqui e mostrar a real situação do que eles passam, né? E é muito constrangedor ouvir isso de uma moradora, né? Porque a gente vê que a cidade de Manaus, ela está passando por mudanças e aqui, né? Está esquecido, infelizmente. A gente vai começar com mais um morador aqui da área. Ah, o senhor está aí, ó, porque era para ser asfaltado até aí. Então, o senhor vem para cá um pouquinho, ó. Olha só. Nem a limpeza pública está tendo acesso, né? Cria dificuldade para as pessoas. E eu acredito que é a ocasião oportuna, né? Para as pessoas darem uma resposta nas urnas, né? De tanto descaso. Dez anos. Quantos governos, prefeitos nos já passaram? Aqui é uma área que produz aqui, ó. Nós temos uma área aqui. É a 5 de maio. Ela nasce lá na 28 de agosto. Mas se você pegar lá na 28 de agosto, até lá já tem recebido desprezo. Só foram fazer algumas reformas. Inclusive, tem ruas que estão discriminadas. Faz uma aqui, faz outra ali. Tipo assim, uma maquiagem. Maquiagem é boa em mulher nova e bonita. Nem velho não presta. Então, aqui, olha aqui, ó. É região de horta, onde deveria ter uma boa saída, entrada, para escoar o que é produzido aqui. Que é o alface, o cheiro verde, o couve. Olha as bananeiras aqui. Quer dizer, o poder público está deixando a desejar. É a questão da segurança também, né? A questão da segurança, positivo. E esse ramal aqui, ele reflete o que acontece no outro lá, no ramal do areal ali. No ramal do areal, está do mesmo jeito. Está abandonado. Quer dizer, nós estamos precisando de apoio, né? Aqui, com certeza também, sendo uma rua já estabelecida, tem cobrança de IPTU. Olha aí a iluminação. Aqui fica fácil para a saída de pessoas que são delinquentes. Mas, para as pessoas que trabalham, que têm criança, que levam para a escola, esse mato facilita até o quê? Imagine aí. O mato dá ocasião às coisas erradas, não é verdade? Obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. A gente fica aí vendo o desabafo desse senhor que mora aqui na rua 5 de maio. Crianças aqui, ó. Mostra aqui, Rui. Mostra as crianças aqui. Como é que essas crianças podem brincar desse jeito, né? Na rua, vão para a escola, toda suja de barro, porque tem que passar, né? Tem que caminhar por aqui. Eles precisam e tem que ter mais ainda, né? O que eles necessitam é a dignidade. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente vê uma situação realmente caótica. Isso aqui é outro problema que também causa, facilita, né? A atuação de pessoas criminosas, infelizmente. Não tem iluminação. Mato Alto. Quem se esconde aí? Usuário de drogas, traficante, que está trabalhando para fazer o mal. Em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi nos informado que a Semif vai providenciar o chefe do Distrito de Obras no local, que ele vá até o local para poder fazer o levantamento das necessidades. Mas pelo que a gente está vendo aí, precisa de tudo, né? Precisa de drenagem, saneamento básico, fazer calçada, esgoto, tudo isso. Rua 5 de Maio, registrada na Prefeitura Municipal de Manaus. Ou seja, não se trata aí de invasão, de nada disso. É um bairro já estabelecido, com a rua registrada. E como o morador diz, tem IPTU. Se tem cobrança de IPTU, está registrada, tem que receber também os serviços essenciais da Prefeitura de Manaus. Vamos aguardar respostas à Semif e a atuação o mais rápido possível do rapaz lá do Distrito de Obras, né? Do Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. 11 horas e 20 minutos, me traz uma polícia aí, diretor. Me traz uma polícia. Traz uma polícia pra mim. Pra você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, a polícia prendeu o William Silva, mais conhecido como Foca. Ele é acusado de estar envolvido na morte de G. Ilson Souza no dia 7 de outubro, no Alvorada. Foi hoje essa apresentação? Foi hoje essa apresentação? Preste atenção que a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho. Traz as imagens, que eu já vi as imagens aí na entrada. Traz as imagens aí. Olha o homem que você... Olha aí, o momento da apresentação, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Esse é o homem que foi preso, foi apresentado o homicídio no dia 7 de outubro. 7 de outubro. Foi rápido, viu? A atuação da polícia, ó. A polícia trabalha rápido. Imagina se tivesse mais material. Prendia horas depois, não dias depois. Parabéns à polícia mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai trazer esse destaque pra você. Vamos pro distrito. O corpo foi encontrado carbonizado no Puraquequara, na zona leste. A vítima tava com um punhal cravado no peito. Quem foi lá no local e traz pra gente os detalhes, foi a May Chapiama e vai contar pra gente como é que foi isso. May? Pois é, Márcia. Esse corpo carbonizado foi encontrado por volta de 6 horas da manhã por algumas pessoas que passavam aqui no local, na Avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, Puraquequara, zona leste de Manaus. Eles acionaram a polícia que está aqui no local, a 28ª, se trata de um corpo carbonizado, ainda não identificado, que está jogado aqui na mata e aparentemente é um homem que está com as mãos e os pés amarrados. Segundo informações aqui da polícia, eles contaram a nossa equipe de reportagem que na tarde de ontem um carro foi tomado de assalto de um casal. Esses assaltantes falaram pra esse casal que eles queriam o carro apenas para matar um desafeto, um integrante de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Eles levaram esse carro tomado de assalto e hoje pela madrugada o carro foi encontrado na rua Inglaterra, no bairro Grande Vitória, também aqui na zona leste de Manaus. Durante a abordagem dentro do veículo, o estepe e a bolsa da motorista não foram encontrados. Esse corpo provavelmente pode ter sido queimado junto com esse estepe que não foi encontrado dentro desse veículo. A perícia técnica já esteve aqui no local e agora a polícia está aqui fazendo apenas todos os procedimentos para guardar o Instituto Médico Legal para tentar reconhecer esse corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você, Márcia, é o estúdio. Obrigada, Mê, Chapiama, vou te dar uma certeza. Deve não, vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora, vejam vocês a atuação dessas organizações criminosas. Mata, enfia o punhal no peito, vai lá, crava o punhal, cravou, agora toca fogo no corpo. Olha só isso. Crueldade, brutalidade, gente que não tem nenhum resquício de moral, de humanidade, nada disso. Está completamente podre por dentro, podre, estragado por dentro. Não quer saber de ter pena, de nada, de ter cuidado com o ser humano, com o indivíduo. É importante trazer mais uma vez para vocês que estão aqui do outro lado, para dizer para você uma coisa. Isso aqui só acontece em países que não tem nenhuma evolução, nem educacional, nem social, nada disso. Isso aqui é briga que precisa ser travada lá antes, lá nas famílias, para tentar entender por que a pessoa, o indivíduo tem um comportamento sem nenhum valor moral como esse, tocou fogo. Além de cravar um punhal no peito da toca fogo. Sabe para quê? Para se passar por valente, corajoso, até fogo, né? Deixa eu até o fogo lá. Porque além de se passar por valente, corajoso, eu sou bravo, eu sou ruim. Comigo o negócio é o seguinte, eu mato logo e toca até o fogo no corpo, toca fogo no corpo logo, né? Mais ou menos por aí? Cadê a coragem para produzir? Para deixar o nome marcado na história por uma descoberta, por uma história cortada, por uma obra de arte, nada disso. Quer deixar o nome marcado na história desde a organização criminosa que tem que ser combatida o mais rápido possível. Já deu. Não tem mais condições do ser humano, do amazonense viver esse toque de terror. Acabou. É um toque de terror, terror, tocando, tocando, terror todo dia. As organizações criminosas. Já chega, já chega. Tem que se mudar. Tem que dizer quem é que manda. E quem manda é a polícia. Quem manda é a polícia. Acabou. Quem tem que ter medo aqui é o bandido que tem que ter medo da polícia, é o bandido que tem que ter medo de fazer o mal para o cidadão. E não a gente vê situações como essa. Agora é o seguinte, polícia não trabalha com faca, né? Aí veio o caboclo com escopeta, como a gente trouxe aqui naquela roda humana que foi feita pelos bandidos. Cara de escopeta, de metralhadora, colete à prova de balas. Tá lá todo cheio de aparato, bandido, criminoso. E a polícia vai lá, trava a arma, colete à prova de balas, vencido. Viatura. Pra mim isso é o pior. O pior é você colocar em risco a vida do policial militar. Do policial civil. Viatura. Sem estar blindada. Viatura vulnerável. Você viu a viatura? Parecia uma peneira. Bandidagem foi lá, ó. Pá, 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 pá. No tanque de combustível pra poder tocar fogo na viatura. E o pobre do policial agachado. Agachado. Correndo o risco de ser baleado. Isso é um crime o que se tá fazendo com os nossos policiais militares. É um crime o que se faz com a nossa polícia civil. Não dá estrutura pra polícia civil investigar os processos. Pra conseguir o mais rápido possível resposta aos inquéritos policiais. Não tem escrivão, não tem investigador o suficiente. Não tem armamento adequado. Não tem toda aquela série de trabalho que a perícia técnica tem que ter pra poder desvendar um crime junto com a polícia civil. É um crime isso. Um crime contra os policiais. Um crime contra a polícia. Não dá mais pra continuar assim. Vamos pra Parintis? 11 horas e 27 minutos. A Dadeu de Souza vai contar pra gente a história de um casal que foi preso com mais de 100 trochinhas de drogas. Denúncias anônimas levaram a polícia à prisão desse casal. E a gente vai com a Dadeu de Souza do estúdio do Agora Parintis. Alô, Dadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, a polícia militar, a força tática da polícia militar empreendeu ontem mais uma vitória, mais uma ação bem sucedida no combate ao tráfico de drogas aqui em Parintis. Um casal que distribuía drogas na zona oeste da cidade de Parintis já está a caminho do presídio. Na tela do Agora. Em poder de Carlos Patrick Abreu Rastema, de 25 anos, e de sua companheira Gabriela Andrade Luiz Santo, de 19, a polícia encontrou 113 porções de maconha tipo skunk, crack e pasta base de cocaína. Este policial da força tática da PM, que combate diretamente o tráfico de drogas em Parintis, aceitou gravar com a nossa reportagem, desde que não fosse identificado. Veio uma denúncia lá nos EUA, populares informando que o cidadão estava vendendo entorpecente. Foi então que a guarnição deslocou o local e ao perceber a presença da viatura, ele tentou empreender fuga, sem êxito, porque já tínhamos feito o cerco. Daí, ele passando, nisso que ele tentou fugir, ele jogou a droga para a esposa pegar, que já estava também tentando esconder a droga. Era esse o nosso destaque hoje da Ilha Tupinabarana. Volto com você no Estúdio Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Mais uma vez, uma estatística triste. Triste estatística. Vou trazer para você. A mulher no mundo do crime. A mulher no mundo do crime. Mais uma vez. E olha, abram os olhos, porque a gente vê cada vez mais a mulher servindo de desvio do olhar da polícia para fazer de conta que ela não está envolvida no crime. Aí ela dá uma disfarçada, está ali presente para poder trazer aquela aliviada, mas não. Está com o marido no mundo do crime, infelizmente. Olha aí o resultado. É mais uma estatística negativa que a gente traz para a mulherada. Uma pena. 11 horas e 29 minutos. Você que está indo ao lado acompanhando o programa da comunidade, vamos dar uma amenizada aqui nessa notícia e vamos trazer para você uma super dica aqui no nosso programa da comunidade. Daqui a pouco eu vou aí contigo, viu, Geane? Daqui a pouco eu volto aí com a Geane. Enquanto isso, vem cá comigo que eu vou te dar uma outra dica. Vem cá. Vem cá comigo, porque esse negócio de terminar o ano de 2018 acima do peso, isso está te chateando, está te incomodando, está na hora de emagrecer. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que tome espaço no seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? Vou mostrar para você. Está aqui, olha. O baricápsil é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome, ficando fácil emagrecer. Mostra aqui, Carlinhos. Está vendo aqui como é que é? Esse aqui é o baricápsil. É um complexo de fibras dentro das cápsulas, que em contato com a água que você vai tomar, fica assim, olha. Uma gelatina vira uma geleia dentro do seu estômago. Está vendo? Ocupando espaço que seria da comida em excesso. Bastam duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água e você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit baricápsil e você pode emagrecer até 12 quilos em três meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono, porque dormir bem também emagrece. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, você pode adquirir o Baricápsil a partir de R$ 49,90. Repete, R$ 49,90 mensais para as 20 primeiras pessoas. A Nutra Top vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corre, pega teu cartão de crédito e liga. Kit Baricáps 0800 580 0282. Faz bem viver bem. Ou se faz bem viver bem. Só faz. Olha só, gente, vamos trazer a informação para você? Outubro é aquele mês em que reacende em todas as mulheres, os maridos, esse cuidado com a mulher, né? Cuidado com a saúde da mulher. A carreta da mulher que leva serviços importantes à população, tanto masculina quanto feminina, está trabalhando aí. No mês de novembro, novembro azul, a carreta vai virar a carreta do homem. Nesse mês é o mês de outubro, mês de atenção redobrada nos cuidados com a mulher. Quem foi conferir essas informações e traz para a gente aqui na tela foi o Vitor Gouveia. Traz para a gente os serviços, Vitor. Olá, Márcia! Nós estamos no mês de outubro e no mês de outubro nós temos o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização à prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Nós estamos aqui na Praça da Matriz para falar de um serviço que a Prefeitura de Manaus, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, oferece às mulheres, que é a carreta da mulher. Essa carreta, ela fica estacionada em quatro pontos da cidade e no mês de outubro nós temos esse reforço. Estamos aqui com o Márcio Santos, ele que é o chefe de divisão da técnica aqui da carreta da mulher e ele vai explicar para a gente quais são os serviços que estão sendo oferecidos. Olá, Márcio! Explica para a gente aí quais são os serviços oferecidos aqui pela carreta da mulher. É, primeiro lugar, bom dia. A gente faz ultrassonografias, mamografias e a coleta do material para exame preventivo de colo de útero, tá? Nós temos essa unidade aqui na Praça da Polícia e temos mais três espalhadas. Hoje nós temos uma no Novo Israel, outra no Shopping T4, ali do lado do T4, no Shopping Felipe Dal, e outra unidade está na Alvorada, tá? A gente vai durante esse mês de outubro procurar aproximar essas unidades da população, mas esse serviço ele fica, conforme você falou, o ano inteiro à disposição de toda a população amazonense. O acesso é só consultar o site da Prefeitura, da CENSA, né? Que é censa.manaus.am.gov.br e a estratégia é justamente essa, posicionar unidades mais próximas da população. A gente ir de encontro à necessidade da nossa população. Por isso que a gente espalha durante o ano todo esse serviço. E como que está funcionando o serviço aqui na Praça da Matriz? Quantas senhas são? Quantas mulheres são atendidas por dia? Explica para a população, para até mesmo elas já ficarem cientes, né? E quando elas vierem procurar, já ficarem todas... Você fala, não, vou lá, vou ser atendida. Como é que explica? Explica aí pra gente. Certo. Nós distribuímos ao todo 50 senhas de ultrassonografia, 40 de mamografia e 20 preventivos. Às 7 da manhã, todos os dias. Para fazer os exames de ultrassonografia, é obrigatório a apresentação da requisição médica. E para o exame de mamografia e o preventivo, acima dos 50 anos, não. Pode fazer somente com a documentação. RG, CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência, tá? Olha, vou pedir para o Chicão mostrar ali, Chicão. Mostra a estrutura aqui da carreta da mulher. A carreta é imensa, parece um monte de contêiner junto. E a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho a estrutura por dentro da carreta. Então, vou pedir aqui para o Chicão mostrar aqui também as mulheres aqui aguardando. Elas já estão aqui na tenda. O sol é forte, Márcia, mas só que tem uma tenda aqui confortável para as senhoras ficarem esperando, aguardando. E agora nós vamos subir lá na carreta e mostrar como é que é a estrutura por dentro. O Márcio vai lá mostrar para a gente. Vamos lá. Olha, Márcio, agora nós estamos aqui dentro da carreta da mulher e o Márcio vai explicar para a gente quais são os setores aqui, as portas, os consultórios que tem aqui dentro, Márcio. Aquele primeiro lá que o Chicão está mostrando do canto, o outro Chicão, o da esquerda, aquele lá. Aí, esse aí, Márcio, explica para a gente. Nessa sala, a gente realiza um exame de bombografia, tá? O paciente entra, tem uma paciente lá dentro, por isso a luz já está acesa ali, porque ele está em procedimento. Ela sai, a imagem é analisada nesse outro equipamento aqui, que é o DryCR, onde a imagem da mama da paciente aparece aqui. Ela consulta se está tudo ok e a gente envia essa imagem para a central de laudos nossa, onde o radiologista vai analisar a imagem e emitir o laudo. Então, é isso, Márcio. Nós ficamos por aqui e o programa da comunidade, olha aí, não é só... A gente não mostra só os problemas da comunidade, não. A gente também mostra a prestação de serviços e esse é mais um serviço que a Prefeitura de Manaus oferece para todas as mulheres e também para os homens. Volto com você aí no estúdio, Márcio. Obrigada, Vitor Gouveia. E não se esqueçam que novembro é novembro azul e vai ser redobrado ainda os cuidados com os homens. Gente, o outubro rosa é um mês de conscientização, mas não quer dizer que a mulherada não tem que se cuidar o ano inteiro. Se cuida o ano inteiro e em outubro redobra aqueles cuidados só para fazer aquela prevenção básica. O câncer de mama tem cura desde que descoberto com muita antecedência, o câncer de útero também. E é preciso que você se cuide, é preciso que você se trate para evitar que você se pegue de surpresa, obviamente, né? 11 horas e 36 minutos e fica acompanhando o programa agora que a gente vai trazer para você o tempo todo informações sobre esses serviços que estão sendo prestados na cidade inteira, no estado inteiro. Olha, tem ligação, é isso, diretor? Ah, tem telespectador na linha, vem lá do Valparaíso, a gente para tudo para conversar com você. 11 horas e 37 minutos. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Baixe o volume do seu televisor, fala comigo só pelo telefone, Ricardinho melhora para mim o retorno aqui do estúdio. Você quer se identificar? Como é que você quer conversar comigo agora? Não, não. Não precisa se identificar, não. Diz para mim o que você está trazendo. Queria, gostaria de pedir uma ajuda de vocês aí, que aqui no Valparaíso, aqui na rua Paranacaxi, a gente está sendo roubado todos os dias aqui. O que você está sendo roubado todos os dias? Eu parei de ir para a escola porque já fui roubado, a gente fica com trauma. Aqui cedo a gente fecha a casa porque os ladrões não querem entrar dentro das nossas casas, já entraram na casa de vizinhos por aqui. Aí, gente, tudo armado. É arma mesmo. Como é o nome da rua? Rua Paranacaxi. Rua Paranacaxi, é isso? Isso. Olha, a gente já sabe até mais ou menos o que deve estar acontecendo aí. Com toda certeza, aí na rua, é uma rua muito grande, é uma rua que está com iluminação pública, é uma rua que está cuidada. Como é que está a situação da rua? Está boa. Está boa. Notícia. O que significa aí? Só que é um policiamento aqui que é muito difícil entrar para cá, para dentro. A gente liga aqui quando acontece as coisas, mas a polícia não entra para cá. Ok. Denúncia do telespectador que veio do Valparaíso. A rua está com constantes assaltos. Fala com a produção. E vamos tentar manter contato com a polícia pelo seguinte. Ruas com muitos assaltos, assaltos pequenos, como leva celular das pessoas, leva a bolsa da dona de casa, né? Passa ali, leva a carteira, bate a carteira. Isso é sinal de ponto de drogas. Tem boca de fumo na rua. Ninguém sabe ainda onde é, qual é a altura, se é no meio, se é no início, se é no final. Por quê? Porque quem está assaltando nessas ruas não são os moradores, não são os vizinhos ali. É gente que está querendo comprar droga lá na boca de fumo e não tem o dinheiro para poder comprar e tem que fazer dinheiro rápido. E o dinheiro rápido é o celular da dona de casa, é a carteira do trabalhador, é a bolsa da mãe de família e aí acaba acontecendo esses roubos reiterados na rua. Então vamos tentar manter contato com a polícia aí para tentar melhorar ali a viatura, ver se tem condições de colocar a viatura ali para circular na rua denunciada pelo nosso telespectador para a gente poder trazer a segurança para o pessoal que está lá no Valparaíso. Vem comigo, Carlinhos, vem comigo, vem comigo que a Jeane está aqui empolgada com as sombras novas da Ludurana. Eu vou dar uma passada lá na Três Elefantes, lá do Vieira Avismol. Qual o endereço lá do Vieira Avismol, como é a nome da rua? É a Avenida Rio Mar, 429. Na Avenida Rio Mar, no shoppingzinho Vieira Avismol, que tem o Três Elefantes ali. Você entra lá do lado esquerdo assim, tá? Loja toda com produtos novos, inclusive ela já me disse que vai vir toda uma palheta da Ludurana com todas essas sombras aqui maravilhosas. E a grande novidade que a Jeane traz rapidinho para chamar o intervalo é o Gloss que voltou. É o Gloss Top Coat, exatamente. Aqui, ó, para você passar o batom. É a nova tendência agora, que fica um brilhinho, um brilho molhado, né? Que não está mais entendendo. Os batons de mate, então, não estão mais na moda? É, quem gosta ainda está... Eu adoro mate. É, aí dá para dar um brilhinho, um evento mais badalado, coloca o brilhinho, aí fica aquele glamour. Ela acabou de usar, por isso que ela está com o benço brilhoso assim, ó. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho você que está ligando, participando aqui do nosso programa da Comunidade, vai poder ganhar um super kit da Três Elefantes. Ah, tem gente que está ligando, mandando mensagem para o nosso novo WhatsApp, 99207-0090, perguntando como é que participa do sorteio do nosso agora premiado. Portadora Três Elefantes traz toda terça-feira um super kit. Liga a 3307-3950 e diz assim, eu quero participar. A gente vai anotar o telefone, vai sortear na hora e quando a gente ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer... Portadora Três Elefantes, um novo conceito e maquiagem. Então fica esperto, liga a 3307-3950. A gente vai para o rápido intervalo, no próximo bloco já vai ter sorteio aqui da Portadora Três Elefantes, já já a gente está de volta, não sai daí não. Portadora Três Elefantes, um novo conceito aqui da Portadora Três Elefantes,